Música Música Oi 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 Oibadino Os servidos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera Eu estou aqui no jailbreaker pela primeira vez Jailbreak jailbreak Biruleibe Como você preferir chamar E hoje eu estou aqui pela primeira vez Então para jogar essa bodega Que eu só joguei agora a pouco Então Então, eu não sei, eu sou a pessoa mais nuba desse jogo, eu tô me sentindo muito nuba. Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Eu vi um tutorial no YouTube de como roubar alguma coisa aqui, mas mesmo assim eu sou burra e eu não sei pra onde eu vou. Eu tô presa aqui, eu tô num lugar que eu não sei que lugar é esse. Eu quero saber como é que eu saio daqui. Achei aqui, gente, achei... Nossa, que escuridão, nossa, só porque eu tô aqui começou a chover, que triste. Ai, alguém veio me buscar de helicóptero, mentira. Nossa, tem um carro aqui dentro. Gente. Tá, tem uma policial ali socando o carinha, coitado. Coitado, nossa. Tá, eu quero escapar daqui, eu tô nem aí pra ninguém. Eu já fui presa umas 500 vezes, né, mas eu não me importo. Tá, a gente tem que socar essa caixinha aqui que diz que não é pra encostar nela, mas eu encosto porque eu sou rebelde. Ai, foge dela, meu Deus do céu. Nossa. Que triste... Nossa, que tristeza. Agora que eu tinha conseguido... Eu cheguei. Gente, eu cheguei até o portão, mas eu fui presa. Nossa, que triste. Eu tentando fazer alguma coisa assim. Eu chego até o final, mas no final eu volto pro início. Eu vou tentar explodir esse negócio. Por quê? Parece ser mais fácil. Ai, meu Deus, eu tenho que sair correndo, né? Ai, consegui. Vai, 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 vai. Passei, passei, passei. Meu Deus, e agora pra onde eu vou? Sou livre. Ai, meu Deus, agora eu vou viver no mato. Mentira. Quê? Gente, aquela mulherzinha tá lá perto do carro. Eu tô escondida dentro dessa árvore aqui. Eu não sei se ela vai me ver. Mas eu tenho que cuidar porque aquela mulherzinha... Tá, a mulherzinha foi embora. Beleza, agora eu preciso... Eu vou pegar outro carro. Nossa, não tem que cuidar ela aqui. Não me volte pra cá. Gente, eu sou uma maravilhosa motorista, né? Ai, meu Deus, sai daqui. Corre. Atropela. Não, 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 não. Foge. Ah, não. De novo, não. Olha o jeito que eu ca... Nossa, caí de cara no chão. Que tristeza. Que tristeza. Fugindo daqui. Parte 3. Gente, olha esse carinha. Ele... Que? Tu é hacker? Eu quero passar também. Ai, que tristeza. Não gostei. Nem acredito, gente. Eu consegui. Eu consegui escapar. Meu Deus do céu. Finalmente eu consegui escapar. Nossa, tô emocionada, gente. Tô emocionada. Mas agora... Agora, pra onde eu vou nessa bodega? Pra onde eu vou? Eu vou ficar dirigindo aqui sem rumo? Sem vida? Sem... Sem nada? Pra onde que eu vou? Eu só queria saber disso. Gente, se tiverem ouvindo o barulho da TV, não liguem. É porque é a TV. Nossa, melhor explicação. Eu quero saber onde fica o banco. Eu quero roubar um banco. Mas não deve estar no horário. Porque pelo que eu já vi em uns vídeos, tem horário pra que eu abri. Ai, tem uma polícia ali. Meu Deus do céu. Tem uma polícia ali. Tomara que eles não me vejam. Ou não me vejam. Ou não me... Gente, eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu tô andando de ré. Achei aqui. Aqui. Aqui que é o lugar... Aqui que é o lugar das bodegas. Sai de mim. Ai, meu Deus. Sai de mim. Não acredito. De novo. Eu fui morta. De novo. Tudo bom. Não, mano. Aquele carinha. Aquele carinha é hacker. Vocês viram, gente. Vocês viram. Nossa, que tristeza. Não. Pera aí. As gavetas abrem. Vou guardar minhas canetas que eu roubei. Vou guardar tudo aqui. Aqui nessas gavetas. Sou brasileira. Eu não vou desistir. Por mais que tenha mil pessoas aqui querendo me matar. Me perjudicar. Gente, mas tem um hacker ali. Que injustiça. Ele brota em tudo que é lugar. Assim. Do nada. Do nada. E o pior é que agora ele é policial, né? Não. Ele... Não sei mais. Ai, não. A mulherzinha. Sai daqui. Pra onde eu vou? Quem eu sou? Ai, que medo. Gente, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tava andando de boa no meu carro. E esse sujeito brota aqui. É que... Mano, as pessoas aqui já cansaram de me prender nesse jogo. Eu tô perdendo as esperanças. Eu acho que eu vou... Eu vou dormir. O que está acontecendo com esse jovem? Tudo bom, jovem? Ah, não, mano. Chega. Desisto. Ah, mano. Esse cabeça de ovo aqui de novo. Ah, mano. Tô per... Não. Todo mundo foi. Nossa. Todo mundo foi. Bem feliz lá. Embora. E eu fui presa. Não, gente. Sério. Tô triste. Tô chateada. Eu achei que eu ia roubar algum banco. Fazer alguma coisa nesse vídeo. Mas não. A única coisa que eu tô fazendo nesse vídeo é o meu papel de trouxa. Cansei dessa vida. Agora eu vou... Eu sou policial e vou dar uns rolê de helicóptero, gente. Não. Eu não vou ficar... Eu vou prender. Eu vou prender essa mina. Agora é revolta. É revolta dos revoltados. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu quero dar um rolê de helicóptero, gente. É o que eu mais sonho nessa vida. Nossa. Nossa. Eu bem trouxa achando que era vidro. Meu Deus. Ok. Olha, gente, aqui. Como é legal. Eu quero subir. Eu quero pegar helicóptero e fugir dessa vida. Eu quero viver a vida de policial. Eu quero... Tá. Parei. Desculpa. Eu sei que vocês devem estar me achando retardada. Mas ok. Nossa. 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 100% trouxa. 2017. Bom, meninas. Hoje eu vou aprender a como dirigir um helicóptero. Então, primeiro devemos apertar E. E que abaixa e levanta. Agora eu vou dar um rolê. Nossa. Tudo bom. Tudo bom. Aparecer uns negócios ali que não era pra ter aparecido. Nossa, gente. Vamos dar um rolê aqui. Conhecendo o jailbreaker. Jailbreaker é a cidade ou é o jogo? Qual é o nome da cidade? Não. Não usei. Não usei de nada. Ai, eu tenho... Eu tenho... Gente, eu tô com uma vontade de clicar pra pular. Mas eu sei que eu vou cair. Sério. Eu tô esquecendo o que é. Ai, eu não tenho dinheiro, né? Pra personalizar. Ou eu tenho. Deixa eu ver, gente. Que cidade comprar alguma bodega. Ai, 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 ai. Vai girando. Minha kunai. Kunai. Ai, colher. Olha, gente. Que estacionamento mais legal. Aqui, ó. Body color. Eu quero... Ai, é mil. Ai, eu quero texturas. Ah, mil. Nossa, nossa. Dá de pintar. Ah, tá. Eu só pintei de amarelo. Beleza. Parabéns. Pintei de amarelo o meu helicóptero. Gastei o meu dinheiro em nada. Essa sou eu. Não sei fazer os negócios e acabo gastando em nada. Tem ninguém pra eu prender aqui? Eu quero prender alguém. Ah, olha aqui. Nossa. Será que alguém vai sair daqui? Alguém vai sair do armário? Não? Eu não sei. Ai, carinha. O que você tá fazendo aqui? Ai, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse jogo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, se divertido e rido. Que eu aqui tô me sentindo muito trouxa. Se vocês querem, eu posso estar trazendo mais vídeos, né? Olha que legal. Bacias. Eu posso estar trazendo mais vídeos aqui de All Breaker. Mas por isso, eu quero que vocês deixem mais de mil likeinhos aqui. Então, conto com o apoio de vocês. E é aqui nessa vista linda e maravilhosa que eu termino o vídeo. É isso. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.